Pretinha, tu vai rasgar esse dinheiro preto, olha isso Ei preta Olha aí gente, um gato que gosta de dinheiro Você pensa que é só o ser humano que gosta de dinheiro Os bichos também gostam Olha, pega Pega, olha Olha Me dê preto esse dinheiro Ai preta, ai Olha aí gente, pra gente tomar o dinheiro dela Ela morda a gente todinha Olha aí Olha aí como ela gosta de dinheiro Olha Preta Olha aí gente, se inscreve no meu canal Dá um like aí, olha o gato O gato que gosta de dinheiro Ele morda Olha Vai rasgar A nota de 5 vai de cara Preta Preta Ai Gente, as vinhas, a gente todinha gente Pra gente tomar o dinheiro dela Que ela dá valor do dinheiro ela Ela é bicho, mas ela entende Olha Olha Se inscreva aí Se inscreva aí gente Meu canal Deixa um like aí Pra fortalecer o canal Obrigado Tchau 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 Obrigado.